Olá pessoal, bom dia, voltamos mais uma vez ao vivo aqui pelo Tribuna do Leste no Facebook, agradecendo sempre a você por essa audiência maravilhosa e agora estamos na cidade dínamo, meio mirim, e o assunto que nos traz aqui é falar da tradição de uma unidade de saúde que é referência para toda a região e que nesse momento conta com a sua colaboração para solucionar um problema que veio junto com as enchentes do início do ano, as fortes chuvas que caíram sobre a nossa região. Eu já tenho ao meu lado a irmã Eva, ela é administradora do Hospital Padre Júlio Maria aqui de Maio Mirim e eu quero dar um bom dia para a senhora e agradecer pela gentileza de nos receber. Muito bom dia, nós é que agradecemos essa grande gentileza de estarem colaborando conosco nessa campanha em prol do nosso hospital. Nós vamos falar sobre essa campanha daqui a pouquinho, trazer os detalhes, como você pode colaborar, mas antes eu queria contar um pouquinho da história do Hospital Padre Júlio Maria. Já são 80 anos de tradição, irmã? Exatamente, muito tempo de história, não é? E graças a Deus nós contamos com o nome deste hospital que tem na sua origem o servo de Deus, Padre Júlio Maria. Ele, que há 80 anos atrás, implementou uma campanha muito bonita com o Departamento Nacional do Café, foi muito interessante, conseguiu uma campanha de mil sacas de café para começar a fundação, comprando terreno, mobilizando a sociedade para fazer a terraplanagem e conseguir o que hoje nós estamos vendo aqui, o Hospital Padre Júlio Maria. Com uma estrutura considerável e tradicional, a gente tem o Hospital César Leite em Manhã Sul como uma referência nesse momento de tratamento de Covid, que é o grande assunto que chama a atenção de todo mundo, mas o Hospital Padre Júlio Maria, ele é reconhecidamente a segunda referência aqui da região nesse sentido, né irmã? Exatamente, numa reunião de mais ou menos uns 30 dias atrás, nós fomos classificados como o hospital de segunda referência para o tratamento da Covid. Mas graças a Deus, até agora, a Covid está longe do hospital, graças a Deus. Mas se nós precisarmos, estamos preparados, temos a nossa UTI, temos os leitos clínicos, temos a porta aberta do PA que está atendendo os casos que passam por aí. Mas até agora, graças a Deus, não precisamos internar ninguém com essa doença. A gente sabe que manter um hospital com essa proporção, com essa referência, é muito oneroso. É algo que até foge do pensamento das pessoas, né? Não é todo mundo que tem uma noção exata do que é isso. E mesmo diante desse cenário de crise que a gente tem vivido esse ano, esse comércio devastado em função das fortes chuvas que caíram sobre toda a região, e Maio Mirim foi muito sacrificada por conta disso, vocês têm conseguido manter o pronto atendimento e atividade. A gente está falando da referência na Covid, mas o hospital tem outros vários tipos de tratamento que vocês conseguiram manter mesmo diante desse cenário atípico, né, irmã? Exatamente. O hospital não parou. Nós conseguimos atender urgência e emergência, estamos fazendo cirurgias na medida que o povo precisa, estamos atendendo outras doenças, nós estamos funcionando 100%. Nossa UTI, tudo impecável, graças a Deus. O PA atendendo, só para terem uma noção, até o presente momento já passaram pelo nosso pronto atendimento 12 mil pessoas, neste ano de 2020. E olha que nós ainda estamos no primeiro semestre, a senhora está falando de um ano que começou, e a gente já trazia essa informação aqui com a cidade de Maio Mirim muito sacrificada, toda a região, mas a gente está falando especificamente de Maio Mirim, onde o comércio sofreu demais, muita gente saiu do ramo, o próprio hospital foi atingido e isso que justifica essa campanha. Afinal de contas, a gente teve o problema da cheia dos rios, mas as chuvas torrenciais também, pancada de chuva, acabou comprometendo o telhado, né? Sim, nosso telhado está comprometido, porque acho que ninguém sofreu, deixou de sofrer com essas chuvas intensas. Nós estamos aí fazendo vários orçamentos para ver o montante que vamos precisar, mas já antecipando essa campanha. Todos podem ver, todos podem vir ao hospital, e aliás, estamos aqui no coração do hospital, que é esse nosso jardim maravilhoso, né? Mas o hospital é aberto a todos, podem ver. Nós temos infiltrações justamente por causa das chuvas, e queremos estar num ambiente agradável, bonito, para acolher todas as pessoas. Então, de fato, nós precisamos, em primeiro lugar, começar pelo teto, para que não haja mais infiltração, mais goteiras para danificar esta casa, que deve estar bonita para receber a todos. Quando a senhora se referia à inauguração do hospital, na época do padre Julio Maria, da participação dos cafeicultores nesse processo inicial. E a gente sabe que a nossa região é uma região extremamente cafeira, a economia da nossa região passa muito por essa cultura do café, e a gente tem, graças a Deus, paralelo a isso, empresas muito fortes, pessoas de poder aquisitivo alto, essas pessoas todas são convocadas para esse momento, né, irmã? Exatamente, porque não foram só os cafeicultores. Toda a sociedade foi mobilizada na época do padre Julio Maria. Lembro-me aqui da Liga Católica, dos vicentinos, e de toda a população, porque a campanha foi muito envolvente. Imaginem vocês fazerem aqui a terraplanagem do terreno. As famílias preparavam a comida e traziam para os trabalhadores. Algo muito bonito. E depois todos os políticos da região, todos os médicos do início do hospital, se envolveram nessa campanha, porque sabiam da necessidade de um hospital na região. E essa campanha durou cinco anos. Em 1934, iniciou. E só foi inaugurado no dia 15 de novembro de 1939. Então, já estamos com 81 anos de trabalho, né? A serviço de uma população que, muitas das vezes, carente, encontra aqui o seu conforto, o seu tratamento devido. E a gente sabe que a administração é feita pelas irmãs sacramentinas de Nossa Senhora. Então, todo esse cuidado é levado à base de muita fé também, né? De amor ao próximo, acima de tudo. Claro, claro. E de muito sacrifício. Porque não é fácil levar uma obra dessa à frente, com tantos funcionários como nós temos, com um atendimento constante, 24 por 24. As pessoas têm aqui tudo o que necessitam para o cuidado da sua saúde. E também não podemos deixar de falar até para morrer com dignidade. Claro. Com carinho, sendo cuidado, sendo aliviado na sua dor. Nossa casa é para isso. Então, gente, olha, a convocação que a gente faz para vocês é por uma causa muito nobre, muito justa. Aqui, não se busca um recurso para mostrar um trabalho depois. Esse trabalho já vem ao longo desses 81 anos. Então, na verdade, a manutenção desse trabalho é o que está em jogo nesse momento. E eu gostaria que a senhora passasse para a gente, então, quais são os dispositivos que vocês colocaram à disposição para quem quer ajudar. Nós colocamos, a princípio, uma conta na Caixa Econômica Federal. Está naquela carta que está por aí nas redes sociais. Nós vamos tentar capturá-la aqui para trazer. Exatamente. Todos podem ler, mas não somente depositar na conta. Nós recebemos qualquer tipo de doação e até estamos implementando também o voluntariado. Há muitas maneiras de ajudar, não só com o seu dinheiro, mas com a sua participação. É verdade. Olha, deixa então eu buscar aqui a conta. A conta, anote aí. O número é 50-02-86, dígito zero. Repetindo, a conta com o número 50-02-86, dígito zero. A agência é 08-95, dígito 8. Repetindo, a agência, 08-95, dígito 8. É da Caixa Econômica Federal. Exatamente. Portanto, a operação, nesse caso, é a 003. É conta corrente. Conta corrente. E aí, os parceiros, os colaboradores, todos podem contribuir, seja por meio de doação, nessas contas que a gente passou. E, aliás, essa live a gente está fazendo ao vivo, mas ela vai ficar gravada no perfil do Tribuna do Leste. A gente vai fazer uma reportagem para o jornal Tribuna do Leste e para a Rádio Manhã Sul também. E você que quiser, então, vai lá na nossa live gravada, para em cima do momento em que o Clayton fala a conta. E aí, pode prestar essa solidariedade. A gente vai colocar créditos também, né? O João Vitor está me informando aqui, para que você, então, não tenha dúvida na hora de fazer a sua doação. Ou então, pode ligar para cá também e entrar em contato com vocês. Pode, pode ligar. O hospital está à disposição de quem quiser contactar e saber mais detalhes. Porque, como eu disse, não é só o telhado. Nós vamos começar pelo telhado para que tudo embaixo esteja protegido. A gente pode passar um telefone de contato? Pode passar. A senhora tem de cabeça o telefone aqui? Não, não tenho de cabeça. A gente vai colocar aqui também, no GC, o telefone. Ok, então. Muito obrigado, senhora, pela disponibilidade em nos atender. A gente deseja muito sucesso para as atividades de vocês, para a Beniza. E, claro, que toda a população aceite o nosso convite, né? Então, nós queremos agradecer a tribuna, agradecer a presença de vocês, agradecer os nossos irmãos sacramentinos de Nossa Senhora, que estão aí para e passo conosco nesta campanha também. E agradecer aqueles que já percebendo a nossa situação, fazem a sua doação. Pequena coisa, mas é de coração. Nós recebemos o que puderem enviar. A gente tem o telefone aqui, a nossa produção, o João Vitor nos passou, é o 33, o DDD, né? E aqui em Maio Mirim é dígito 3341-1569. Exatamente. Esse é o contato, então, ele também vai aparecer aqui na tela depois, para que você possa fazer a sua colaboração. Clayton de Souza, ao lado da irmã Eva, direto do Hospital Júlio Maria, aqui na cidade de Dinamo, na cidade de Maio Mirim, ao vivo, para o Tribuna do Leste. Tenham todos um ótimo restante de quarta-feira.